Janteiro Já sou mulherzinha Já trai o sombraio Já maio ao fim Pois vai do peraí Nas peróis do canto Nas feiras do afeiro Já não peranço a preços Talvez não peranço a paz Em rumo era que as águas Resquindo o trinheiro De uma tarde o mundo Está muito bem Já trai o treze anos Castelo já naio Marinha que saio Alguém do canto Já sou mulherzinha Já sou mulherzinha Já trai o sombraio Já maio ao fim Pois vai do peraí Não quero o sargento Que é muito velho De barbas Muito velho Se olhar-te no braçal O mineiro é velho Não quero nem maio Mas vale do peraí Já trai o treze anos O meu marinho ao fim Que é muito velho Que é muito velho Que é muito velho Já sou mulherzinha Já trai o sombraio Já maio ao fim Mas vai do peraí Digo ao pretendo De um folha De um tio Que é muito velho Que é muito velho O que veio, o que me mandou E todas, pelo menos, assim, a solta Já saio, três anos, desfixi, o jornal A brilha, que a saia, o que é o lugar que me mandou Já sou mulherzinha, já trago sombraio Já vai ao fim, mas mais um caderno A vida de nós dois, em céu do caderno A máscara polida, te adorai, não tem Da parte madrinha, de Deus, com o jacalho Casai-me hoje mesmo com Pedro Gaitaio Agora é para vir Música Música Obrigado.